Domingo de Maio, mês das mães, o mês abençoado das deusas. A deusa romana, a bonadeia, inspiradora da fertilidade, mês que enaltece as famílias, onde se comemora o dia de Nossa Senhora de Fátima, mês da deusa grega maia, o mês dedicado a Maria, mãe de Jesus. Com a minha mãe aprendi a primeira palavra, mama, madre, mamãe. Dela veio o meu primeiro alimento, o sorriso, a afeição, o abraço, o perdão. Com ela, os primeiros passos, sua mão me levando pela mão e aquela certeza que ao voltar para casa, eu tinha um ninho, um carinho e um abraço muito perto do coração. Hoje, representando as mães gaúchas, nossa produção convidou Shana Miller. Abre esta gaita. Quando a gaita chora, o sorriso aflora, a saudade estanca. Quando abriu folha, arrepio na pele, nó na garganta. Um mate, uma prosa, um beijo, uma rosa, pra me conquistar. Molhar, sereno, esse jeito bueno de me acompanhar. Assim é a vida, a estrada é comprida, aprendemos mais. Caminhando juntos, descobrindo o mundo sem olhar pra trás. A canção em brasa, ilumina a casa, faz acontecer toda a melodia, na sintonia do bem querer. Abre esta gaita, que eu abro o peito, não te ama, amém. Abre esta gaita, de luz e sonho, de força e fé. Abre esta gaita, que eu abro o peito, não te ama, amém. Abre esta gaita, que tô contigo pro que vier. Quando a gaita chora, o sorriso aflora, a saudade estanca. Abre esta gaita, que eu abro o peito, não te ama, amém. Abre esta gaita, que eu abro o peito, não te ama, amém. Pra me conquistar, um olhar sereno, esse jeito bueno de me acompanhar. Assim é a vida, a estrada é comprida, aprendemos mais. Abre esta gaita, que eu abro o peito, não te ama, amém. Abre esta gaita, que eu abro o peito, não te ama, amém. Abre esta gaita, que eu abro o peito, não te ama, amém. Abre esta gaita, que eu abro o peito, não te ama, amém. Abre esta gaita, que eu abro o peito, não te ama, amém. E vou te Eden, que eu abro o peito, não te ama, amém. Abre esta gaita, que eu abro o peito, não te ama, amém. Mães, no Dia das Mulheres, nosso programa que é produzido por mulheres. Estou homenageando também a Beth, a nossa produtora, a Glória, a Tati, pessoal comprometido com a cultura e elas escolheram. Chana Miller, a artista que está representando todas as mães, todas as mulheres, todas as gurias que estão aí nesse sonho bonito de ter um descendente. Como é que vai aquela criatura maravilhosa? Oi, gente, que alegria estar aqui. Sempre um prazer visitar a TVE. Eu gosto de relembrar, de ter dado os primeiros passos na televisão aqui. Corriveu bastante com essa produção. Prendi com essa gente toda que está aqui. Tem muita gente por trás dos bastidores. E vivendo esse momento mágico que a gente só descobre mesmo, Elton, por mais que as pessoas contem pra gente, digam, ah, ser mãe é maravilhoso, a gente só descobre vivendo mesmo. E a gente muda, a gente nasce em duas pessoas, eu acho, que no parto. Nasce o filho... Nasce uma nova mulher naquele momento. A gente muda o que a gente pensa sobre a vida, a gente muda as nossas prioridades, a gente muda o que a gente deseja pra sociedade como um todo. Eu acho que a gente pensa na descendência, não só como deixar realmente... Porque eu acho que a única coisa que a gente deixa mesmo, é o sangue, de alguma maneira. Então, deixar uma pessoa formada pra o mundo é... Vai levar teu sonho adiante. É tão importante e é tanta responsabilidade, né? Hoje ainda conversaremos sobre coisas polêmicas. A Shanna Miller chama pra ela a responsabilidade de dizer que está na hora do pessoal mudar o comportamento com as mulheres. Mas o que eu estou dizendo, a gente vai conversar depois, é que é uma discriminação, né? A mulher tem só essa dádiva de ter filhos, os homens nunca terão. Tá aí alguma coisa que a gente ia ter mais direito, né? E elas não falam nada, a gente olha assim, ela diz que é mãe, ela deu filho, ela escolheu quando ter filho, quantos filhos vai ter... E o homem fica só olhando, ah, é... É, não, e é diferente, né? É uma discriminação, né? Não é uma discriminação. Dizem que tudo é equilibrado e perfeito, isso não é. O cara vai lá e diz assim, o que eu faço? Ela é mãe, ela gerou, né? Sábio é Deus, que deu a mulher esse... Pois é, concordo com ele. Eu concordo com Deus. Vamos apresentar a turma que está conosco aqui, todos os colegas iniciam, nosso violeta vai nominar. Meu compadre, Felipe Barreto, padrinho do Moçalo, meu parceiro, diretor musical também do projeto. Sabe tudo de música. Lucas Isvael, no Contrabaixo, Glauco Vieira, na Cordiona. É lá do interior de São Luiz Gonzaga. Tu sabe que é todo mundo do interior, eu acho, aqui. Canto do interior. Então, Vanei é de Caxias, né? Cristian Esperandir, do Litoral, e nosso Vanei Bertotto, que é de Caxias, o Lucas é de Bagé, Minas do Leão e São Luiz Gonzaga. E tu nascesse em Montenegro, mas viajou por todo o Rio Grande. Pois é, eu sou um pouco de cada canto. O pai era bancário? Isso, meu pai era bancário, então, assim, eu nasci em Montenegro, que é a terra da minha mãe. Meu pai é de Birubá, eles se conheceram em Cruz Alta. Quando eu nasci, meus pais moravam em Parambi. E aí, Parambi, Horizontina, Palmeira das Missões, Alegrete, e eles residem onde hoje? Em Valdecerra, que é município de Júlio de Castilhos. Estão nos assistindo lá. Então, sem dúvida. Que luxo. Um beijo. Olha aqui, tem autoria dela, produção, linda a capa, canto do interior. É o que a Xana vai cantar para vocês agora. Vamos lá. Casa, estrada, galpão, poeira, canto, cigarra que volta para o campo e espalha alma no vento. Canto de interior. Traz a fumaça, fogão, a lenha, causa o cigarro de palha, queima, pico, manhã, no céu interior. Povo, gado, roça, canha, pão. Estação, apito do trem que vem. num canto de interior. Onde tudo é cabo de inchada, pilão, moenda, fardo, pesado, feijão, colheita, procissão, igreja, pulso, assarada, e beirão. Ibeirão, Ibeirão, teara, algodão, rádio, voz, na estação, que vem, num canto de interior. onde o mundo é braço, arado, suor, família, criação, trabalho, fé em Deus, fé em Deus. capo de inchada, pilão, moenda, fardo, pesado, feijão, colheita, procissão, igreja, pulso, passarada, e beirão, teara, algodão, rádio, voz, na estação, que vem, num canto de interior, onde o mundo é braço, arado, suor, família, criação, trabalho, fé em Deus, fé em Deus. Espalhe alma no vento, canto de interior. TVE, recebendo Chana Miller, esse CD, esse DVD, e a galera toda do interior. Ela vai cantar agora um shot, tem uma história muito bonita. Primeiro a gente escuta ela cantando, assiste, depois a gente proseia um pouco mais com essa brilhante prenda linda que está causando polêmicas pelo Brasil. Abraço, meu amigo Fausto Prado, que é autor desse shot do tempo bom. Quando o sol vem cedinho, perfuma o ar da manhã pelo campo, na garupa do vento, esse tempo bom, tanta flor, tanto encanto. São agrados e luzes, nos cabelos da preta, que canta feliz, que ilumina o lugar. Quando é primavera, meu coração anda de bicicleta, na carona o futuro, gritando sim, traz o fim da espera. Tudo vai ser de novo, tudo vai ser agora, o sonho é real, O amor vai chegar, Deixe essa dor pela estrada, a vida é danada, é bonita, vida é tudo o que se tem. Segue a canção, canta o short do tempo bom, vai em frente, que a gente merece o bem. Deixe essa dor pela estrada, Vida é danada, é bonita, vida é tudo o que se tem. Segue a canção, canta o short do tempo bom, vai em frente, que a gente merece o bem. Quando o sol vem cedinho, perfuma o ar da manhã pelo campo, na garupa do vento, esse tempo bom, tanta flor, tanto encanto, são agrados e luzes, nos cabelos da prenda, que canta feliz, ilumina o lugar. Quando é primavera, meu coração anda de bicicleta, na carona o futuro, gritando sim, traz o fim da espera. Tudo vai ser de novo, tudo vai ser agora, o sonho é real, o amor vai chegar. Deixe essa dor pela estrada, a vida é danada, é bonita, vida é tudo o que se tem. Segue a canção, canta o short do tempo bom, vai em frente, que a gente merece o bem. Deixe essa dor pela estrada, a vida é danada, é bonita, vida é tudo o que se tem. Segue a canção, canta o short do tempo bom, vai em frente, que a gente merece o bem. que a gente merece o bem. Chana Miller, no espaço do mate, eu vou tentar completar esse documentário. Falasse que estava grávida, terminando o DVD, quando surge a ideia desse shot. Pois é, olha só as coincidências da vida, apesar de eu não acreditar muito em coincidência, o Fausto tinha mandado esse shot para eu gravar no DVD, gravamos no DVD, e eu sempre com essa música, muito porque ela tem uma mensagem boa, leve, e a gente anda com assuntos tão pesados hoje em dia. E eu digo, essa música traz uma coisa boa. E aí, quando a gente foi finalizar o DVD, a direção é do Duca Lendé, que era musical, a direção do René Góia, eu sempre pensava no Gonçalo, muito de mensagem, de dizer, a música fala o futuro, a vida é tudo o que se tem. Então, sempre que eu cantava essa música, eu imaginava cantar para ele, e que tinha muito da mensagem de vida para ele. Vamos fazer uma passagem. E os festivais? Tenho ido bem pouco. Tivesse uma participação muito representativa. Bastante apresentando, tive na rádio, ainda na época da rádio, e depois cantando, algumas canções aí que marcaram. Premiações importantes. Tu tivesse açorianos. O carijo que a gente teve ganhando. Carijo maravilhoso. Mas açorianos, tu tivesse premiações? Tive o açorianos de intérprete, pelo Brinco de Princesa, ganhamos melhor disco aquele ano, o Erlon ganhou melhor compositor. Depois, com o Buenas e o Mispalho, também a gente ganhou o projeto, que esse ano completou 10, completa 10 anos. Tu tivesse um projeto no âmbito nacional, levando a tua música. Isso, que foi a partir do Brinco de Princesa. Eu estive fazendo show no Rio, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, que foi a Petrobras Cultural. E já foste convidado também para um evento internacional muito reconhecido, que é... A Fiesta Internacional da Lítia Mamé. 10 anos já que eu vou lá. Lindo demais. E é muito legal. A gente não tem muita noção. São, sei lá, de 15 a 20 mil pessoas por noite. Um estádio lotado e os brasileiros lá fazendo uma participação bem bonita. E é muito legal, porque o pessoal já se acostumou a ouvir a gente cantar em português. Enfim, em 10 anos, a gente vai construindo uma relação com o público que leva as pessoas a gostar da gente também. E o caso da Grif? A Grif está sendo remodelada. Toda mulherada usa o Xana Miller. Mas agora vai ser relançada depois do meio do ano. Uma nova Grif. É tu que dirige, desenha, idealiza. Eu que dirijo e agora estou com uma parceira nova, que é a Carolina Stegemeier, que vai estar comigo. É uma menina de Santa Maria, formada em moda. Eu acredito que todo artista tem uma história bem bonita, muito rica. Ninguém chega a um lugar sem trilhar e batalhar muito. Mas o aspecto de tu assumir junto com o Neto Fagundes, uma apresentação de um programa que já tem três gerações e é tido como o programa mais importante da história da cultura do Rio Grande do Sul e que foi capitaneado por muito tempo com o Nico Fagundes. Como é que é essa experiência? Eu acho que o mais importante de tudo isso, Elton, e até entrando um pouco na questão do feminino, é justamente essa identificação feminina dentro do galpão. É inovador, não é? Que eu acho que isso... Mas tu já trazia aqui da TV essa... É, exato. Mas eu acho que agora realmente a ciência efetiva, né? Quer dizer, 30 anos o programa foi visto com a figura masculina. Muito forte, né? Não que não pudesse ter o feminino, mas no momento em que aquilo entra ali é 50, 50%, né? Por cento. E tu tem a visão feminina naturalmente dentro. Tu tem a presença feminina. Quer dizer, tu liga a televisão e tem uma mulher lá. Tu, enquanto mulher, tu te identifica com aquilo, né? E todo o público assimilou porque às vezes tu pode ter uma figura feminina e as pessoas não aceitarem. No entanto, foi uma aceitação fantástica. Foi, está sendo. A gente, óbvio, todos nós temos saudades do Nico, né? Mas eu acho que a minha proposta sempre foi uma proposta diferente da dele ali, né? Foi muito mais até levar esse lado jornalista, que eu sou formada e tal. E muita gente não sabe. Incrível isso, Elton, a minha vivência, assim. Quer dizer, eu não comecei ontem, assim. Desde criança, desde criança nessa batalha. Sim, mas o que eu disse? Nenhum artista chega a um lugar tão importante sem enralar muito, né? É uma batalha árdua, né? Fui primeira prenda juvenil do Rio Grande do Sul. Às vezes as pessoas questionam, ah, mas você não apresenta de vestido de prenda. Eu brinco que eu usei vestido de prenda pelas próximas encarnações aí. E o caso que agora está aí todo mundo curtindo a tua página a partir dessa defesa sobre a forma com que a cultura brasileira e até de muitos países do mundo do tratamento com a mulher, essa dificuldade de as pessoas assimilarem esse equilíbrio de convívio, né? Uma situação bem delicada. E tu abraça essa causa com um texto muito grande e que repercutiu, né? Muito espontâneo, muito espontâneo. E eu recebi contato do jornal O Globo, do Rio, do... Isso está no teu blog, né? Está na página, na minha página. E, na verdade, no site do Galpão Crioulo. Foi onde eu escrevi o texto e, a partir daí, acabou repercutindo. Foi uma inquietação minha que eu levei a público, como faço com os meus textos sempre. E, quer dizer, falando sobre o tempo de hoje, citando canções mais antigas, mas falando como é que a música regional, a partir de agora, vai retratar, tratar, retratar essa mulher, né? Uma boa discussão, né? Uma boa discussão. Como é que é o título da matéria? Para o pessoal ir lá e fazer uma pesquisa? Não sou china, nem égua, nem quero que o velho goste. Olha aí. Leia o texto, hein? Leia bem esse texto. Leia o texto, não leia só a manchete, né, gente? E dá opinião, participa, ou seja... Sempre com educação. É, claro, nada como ter um Estado onde as pessoas discutem política, cultura, e esse aspecto do tradicionalismo é algo muito... Mas olha, muito prudente. Porque a cultura anda, né, pessoal? Não é algo estático. Eu quero aproveitar que tu falou sobre isso, discutir, né? A gente está perdendo um pouco a capacidade da discussão, né? Porque a gente só se relaciona via internet. Quer dizer, tu tens uma página, aí tu vai ali e tu te cerca só de pessoas que corroboram com o que tu pensa. Isso é muito difícil e muito perigoso, né? A gente precisa discutir as questões. Foi por isso que eu fiz esse texto. O contraditório é fundamental. É fundamental para a gente pensar. Iluminado. Sempre com aquela margem de educação e de bom convívio. Shana Miller, olha a convidada que eu trouxe, né, no Dia das Mães, um dia tão especial. E ela ainda canta para a gente. O que vem aí? Vamos terminar, então, com Velas para Todos os Santos, do Antônio Villerrois. Para quem acha que ele não compõe a milonga, tem uma milonga bem linda que está no DVD também. Grande autor, grande artista. Admiro muito. Então, Shana Miller, Tchê! Pode arrastar a cadeira em casa e dançar aí, ó. Belas para Todos os Santos, licença que eu quero passar, que se afastem todos os quebrantos e bons olhos em eu me guardar. Quero São Jorge para me proteger, Santo Antônio para me casar, Santa Bar, para Bram e Valer, e Santa Madalena para me inspirar. Livrai-me de todos os males, a chuva, o medo, o trovão. Levai-me a todos os lugares que pede meu coração. Meu coração pede mais que passagem, quero albergue, delícias, paixão. Não quero perder a viagem, então me dá lá boa tua mão E vem dançar essa bilonga Levantando a poeira do chão Vem aqui, meu amor, não se esconda Chega de me dizer não E vem dançar essa bilonga Levantando a poeira do chão Vem aqui, meu amor, não se esconda Chega de me dizer não Velas pra todos os santos Licença que eu quero passar Que se afastem todos os quebrantos E bons olhos venham me guardar Quero São Jorge pra me proteger Santo Antônio para me casar Santa Bárbara pra me valer Santa Madalena para me inspirar Livrai-me de todos os males A chuva, o medo, o trovão Levai-me a todos os lugares Que pede meu coração Meu coração pede mais que passagem Quero albergue, delícias, paixão Não quero perder a viagem Então me dá logo atual E vem dançar essa bilonga Levantando a poeira do chão Vem aqui, meu amor, não se esconda Chega de me dizer não E vem dançar essa bilonga Levantando a poeira do chão Vem aqui, meu amor, não se esconda Chega de me dizer não Vem dançar essa bilonga Levantando a poeira do chão Vem aqui, meu amor, não se esconda Chega de me dizer não Vem dançar essa bilonga Levantando a poeira do chão Vem aqui, meu amor, não se esconda Chega de me dizer não E vem dançar essa bilonga Levantando a poeira do chão Vem aqui, meu amor, não se esconda Chega de me dizer não E vem dançar essa bilonga Levantando a poeira do chão Vem aqui, meu amor, não se esconda Chega de me dizer não E vem dançar essa bilonga O Rio Grande do Sul sempre teve a evidência das gaúchas, desde textos como O Tempo e o Vento, Ana Terra, Casa das Sete Mulheres, fez sucesso em todo o Brasil, e personagens como Anitta Garibaldi, Cabo Toco, e agora é tempo de Shana Miller, para quem eu tiro o chapéu e homenageio todas as mulheres gaúchas do meu Rio Grande. Continue conosco, porque vem ainda o quadro Porteira Aberta. Vem aí o quadro Porteira Aberta, um documentário sobre a tribo Umbiá-Guarani-Porã. Nós vamos assistir a SVT na Umbiá-Guarani, e depois vamos ter o prazer de conversar um pouquinho mais com o Lucas Luz, que é do Projeto Gema, e nos fala um pouco sobre aquela experiência bonita. Vamos conferir. Música 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 O que a gente não chama, né, isso de música? Nós, dentro da expressão própria, né, da expressão específica do povo guarani, a gente chama isso de conselhos entoados ou então palavras entoadas, né? Música Isso aí é porque a partir do momento que a gente pensar que cada um tem que aprender uma coisa para ficar naquilo, a gente torna as pessoas individuais. Música As pessoas, né, da época jesuítas mesmo tinham contato primeiramente com os cantos e instrumentos tradicionais daquele povo que vivia ao redor. E foi quando, né, dentro da história mesmo, inclusive, é quando começou toda essa relação, então foi quando houve toda essa mistura, né. E começaram a surgir, inclusive, outros, alguns sons que hoje é considerado música tradicional gaúcha, né. Uma delas hoje é muito forte é a batida, né, do tiamamê, que foi uma mesclagem, né, de uma batida tradicional guarani. Só que não é não com a mesma finalidade, né, a gente usa mais na linha da espiritualidade, né, para as rezas. O tiamamê mesmo hoje é mais um som, uma apresentação artística, né. Todas as aldeias hoje têm um grupo de cantos e danças que faz esse papel, assim, de mediar através das apresentações. Os nossos cantos, as nossas danças, os nossos instrumentos, é o nosso modo de nos comunicar com a cidade. Então, essa é a nossa linguagem, essa é a nossa importância, essa é como a gente fala, se eu vou falar da minha vida, eu vou falar de nossos cantos, eu vou falar de nossas músicas, porque tudo se baseia nisso, né, na sonoridade. A nossa vida, o mais profundo respeito entre as pessoas, a educação, ela surge da música, ou seja, do som da vida. Música O que é isso? A gente não tem que fazer isso, mas não temos que fazer isso. O que é isso? 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 O que é isso?